Música Quanta bobagem, tudo que se falou Olho no espelho e já nem sei mais quem sou Quanto talento pra discutir em vão Será tão frágil nossa ligação Não tem que ser assim Tanto dizem contra o mal de Deus Pra que que a gente tem que se arriscar Então volta pra mim Deixe o tempo curar Esse risco é meu jeito de amar Falsas promessas, erros tão verdade Mas ninguém cede E pensa em voltar atrás Não tem que ser assim Tanto dizem contra o mal de Deus Pra que que a gente tem que se arriscar Então volta pra mim Deixe o tempo curar Esse estranho jeito de amar Mas sempre enche o meu mal Nem setor O mesmo roteiro De sempre que eu sou Hoje eu vou ouvir Pois não me sobreviveu No coro viu Mas tô aqui Sem desistir Quem será tão frágil nossa ligação Miro de Deus Obrigado E muitas luzes Bend짝 Me Você Não tem que ser assim Tanto desencontra o mal e o dor Pra que a gente tem que se arriscar? Então voltando em mim Deixe o tempo curar Esse estranho jeito de amar Não tem que ser assim Melhor a gente se entregar Eles não voltando em mim Deixe o tempo curar Esse estranho jeito de amar Bruna Rocha Obrigada gente, obrigada Bruna Rocha Bruna Rocha Fala Túlio A Bruna pra mim é perfeita A apresentação dela hoje foi perfeita mais uma vez E eu tenho certeza que Independente do que aconteça no programa O futuro dela é bem promissor Ela é muito carismática, ela canta É tudo redondo Eu falo a mesma coisa toda vez Eu tenho que mudar o discurso Obrigada Como o Túlio não tinha sido escolhido As duas passagens Então eu chamei o Túlio Agora você escolhe mais um pra falar Entre Siang e Hudson Eu escolho Hudson Hudson Olha, demais Eu achei que você arrebentou Cantando essa música da Sandy Sandy Junior, né? Inclusive eu gostaria até de dizer aqui Que eu acho que a família do Chitãozinho Chororó Cara Eu acho uma família tão abençoada É impressionante Que quando eu era criança E era fã do Chitãozinho Chororó Eu sentia uma emoção Tão grande Quando eu chegava perto daqueles homens E a mesma coisa Eu sinto que é o Sandy Junior Eu sinto que pessoas como você Amam o Sandy Junior de verdade Então realmente Tá de parabéns pela escolha da música Eu achei que você arrebentou Cantou demais Cantou pra caramba Cantou muito mesmo Tchau Tchau, tchau, gente Obrigada, viu? Seu Raul Posso mandar um abraço Para os meus familiares circenses Do Cirque Estão Comunitado?